Eles chegaram! A Apple anunciou lá nos Estados Unidos os novos modelos de 2019 do iPhone com algumas novidades. São mais câmeras, um design diferente e muito mais. Vou resumir agora aqui o lançamento em 7 tópicos para você entender melhor o que aconteceu nos novos iPhones. Primeiro, são 3 aparelhos. Assim como no ano passado, a Apple apresentou 3 novos modelos de celulares. São o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. O tamanho das telas também foi mantido. O iPhone 11 tem uma tela de 6,1 polegadas LCD, o iPhone 11 Pro de 5,8 polegadas OLED e o iPhone 11 Pro Max de 6,5 polegadas OLED. Esse é o gigantão. Segundo, o iPhone 11 está mais barato. Pois é, o preço caiu em relação ao lançamento do iPhone XR no ano passado. E isso que a gente conta é a Bruna lá nos Estados Unidos. Oi Gabriel, tudo bem? Acabei de sair aqui dos lançamentos da Apple e aqui embaixo todas as novidades para a galera dar uma olhadinha, conhecer de perto. Mas assim, para mim uma das coisas importantes que ficaram é que o iPhone 11 foi lançado custando menos do que o iPhone XR do ano passado. Então o modelo que ficou conhecido como o baratinho da Apple foi lançado hoje, mais barato ainda. Ele vai chegar aqui nos Estados Unidos custando 699 dólares. Para refrescar a memória aí, o iPhone XR de 2018 chegou custando 749 dólares. Então, pode dar uma animadinha aí para os brasileiros que querem o iPhone, mas não querem pagar tanto. Valeu Bruna! Ah, recapitulando, iPhone 11 a partir de 699, iPhone 11 Pro a partir de 999 e iPhone 11 Pro Max a partir de 1099. Tudo em dólar, claro. Terceiro, design estranho na traseira. Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max tem um design meio estranho e polêmico na traseira com uma câmera extra. Agora são três lentes que ficam em uma espécie de quadrado ali na traseira. Eu achei isso meio feio e tem gente comparando até um fogão ou até spinner. Na frente, o design continua praticamente o mesmo com aquele entalhe bem grande para a câmera frontal e para o Face ID. Já tem outras marcas aí diminuindo bastante o detalhe em Apple. Quarto, a Apple finalmente descobriu a lente grande-angular. Todos os novos iPhones finalmente contarão com uma lente extra com grande-angular. Essa é uma lente que já está em outros celulares, como da Samsung, da LG e outras marcas desde 2017. Na prática, ela permite que você tire fotos com um ângulo maior, cabendo mais pessoas ou mais paisagem. Finalmente, a Apple adotou isso. Quinto, modo noturno na câmera. Outra novidade dos iPhones é que a Apple vai adotar agora um modo noturno específico para fotos à noite dentro da câmera. Isso promete ser bem útil, já que modelos de Samsung, Huawei e Google fazem fotos à noite bem melhores que a Apple já faz tempo. A Apple pode estar finalmente alcançando esses fabricantes e melhorando esse calcanhar de aqueles dos iPhones. Sexto, um novo jeito de tirar fotos. Os novos iPhones estão cheios de recursos novos nas câmeras bem legais no software, mas vou destacar um aqui. O tal do Deep Fusion. O que é isso? Basicamente, o iPhone vai tirar umas fotos antes, durante e depois de você clicar naquele botão disparador da foto. Aí o celular vai analisar pixel a pixel em busca da melhor combinação de imagem. Uma loucura, né? Sétimo, mais bateria e desempenho. Os novos iPhones vão vir turbinados com o novo chip A13 Bionic. Esse novo processador promete ser o melhor do mercado e não vai te deixar na mão. Outra novidade está na bateria que foi melhorada em todos os celulares. A Apple diz que o iPhone 11 vai durar uma hora a mais que o XR, o iPhone 11 Pro vai durar quatro horas a mais que o XS, e o 11 Pro Max vai durar cinco horas a mais que o XS Max. Bacana, hein? E aí, curtiu tudo isso que foi mostrado pela Apple? Os novos iPhones ainda não tem previsão de chegada aqui no Brasil, mas devem desembarcar aqui em nossas terras até o fim do ano.